Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer essa sapatilha de tricô. Eu postei ela no ano passado explicando como que foi feita, mas não fiz o passo a passo. E hoje eu vou fazer explicando para vocês como que foi feito, tá bom? Então, vamos começar. A gente vai começar com três pontos. A gente coloca... Para quem não sabe colocar o primeiro ponto, gente, é assim, ó. A gente põe aqui os dois fios e faz assim. Aí a gente passa a agulha aqui dentro e faz uma laçadinha, ó. Tira do dedão e já faz o primeiro ponto. Os meus trabalhos, eu costumo dar aqui um nó que é para ele ficar firme, tá? Então, dou um nó que é para não ficar relaxado. E aí agora a gente coloca mais dois pontos. Pronto. Pronto, já temos três pontinhos na agulha. Agora a gente vai trabalhar esses três pontinhos em tricô. Assim. Só tricô, tá? Vira a agulha Dessa maneira. E a gente vai fazendo assim, pessoal, por oito centímetros. Só tricô, que é para a gente fazer essa alcinha aqui, ó. Tá? Então, a gente vai fazendo assim até quando completar os oito centímetros, certo? Agora, eu já tenho o outro aqui pronto com os oito centímetros. Que é esse aqui. Então, agora, o que nós vamos fazer? A gente colocou os três pontos e vem fazendo até ficar oito centímetros. Agora, a gente vai aumentar esses pontos até a gente ficar com vinte e dois pontos na agulha, tá? Então, para aumentar, a gente vai aumentar todo o início de carreira. Então, a gente vai fazer o primeiro ponto. E agora, a gente vai pegar essa alcinha do lado do ponto, vamos colocar na agulha e fazer mais um ponto. e vai fazendo até o final. Assim. Aí, virou para cá, a gente vai novamente aumentar um ponto. Então, a gente faz o primeiro ponto. Pegamos aqui a alcinha, aqui, ó. Colocamos na agulha e faz o tricô. E esses aumentos, gente, a gente aumenta só no início da carreira, tá? Assim. Até a gente ficar com os vinte e dois pontos na agulha. Novamente. Faz o primeiro ponto. Pega aqui a alcinha. Coloca aqui na agulha, ó. E faz o ponto. E ele vai abrindo, tá? E não é difícil. Rapidinho, faz essa sapatilha, gente. Rapidinho, rapidinho. Tá? Então, a gente faz o primeiro ponto. Coloca a alcinha na agulha. Faz ele. E depois faz o outro ponto. E vai embora. Isso. Então, a gente começou com três pontos. A gente começou aqui com três pontos. E foi aumentando os pontos, ó. Já estamos com, ó. Nove pontos na agulha, tá? Então, vai fazendo assim até ficar com vinte e dois pontos. E aqui, eu já tenho mais outra agulha com os vinte e dois pontos já feitos. Tá? Pronto. Digamos que aqui nós já temos nossos vinte e dois pontos, né? A gente foi fazendo. Chegamos aqui aos oito centímetros. Fomos aumentando. E agora aqui a gente já tá com os vinte e dois pontos na agulha, tá? Então, agora a gente vai aumentar um ponto em cada ponto até a gente ficar com quarenta e dois pontos na agulha, tá? A gente vai drobar. Digamos que aqui a gente tá com vinte e dois. Agora, a gente vai ficar com os quarenta e quatro pontos. Então, a gente vai aumentar assim, ó. Agora, a gente aumenta em todos os pontos. Então, como a gente vai aumentar em todos os pontos, a gente já aumenta esse primeiro aqui, tá? Então, a gente já pega o primeiro e já coloca aqui na agulha, ó. E a gente já faz ele. Então, a gente vai fazer todos assim, ó. Até a gente chegar no fim da carreira, tá? A gente vai fazer todos. Porque agora a gente vai drobar o volume, então a gente vai aumentar todos. todos os pontos a gente vai pegar essa alcinha e vamos fazer até o final. Carta a alcinha. E é rapidinho pra gente fazer isso aqui sentada vendo televisão quando for ver já fez a sapatilha. Opa! Aqui. 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 Pega bem na alcinha sempre, tá, gente? Aqui, ó. Aqui. Pronto. E... Opa! Que cruzou aqui. Pronto. E o último também. A gente também vai fazer o último. aqui. Pronto. Agora, a gente dobrou de pontos. A gente agora ficou com 44 pontos na agulha. Então, agora nós vamos trabalhar esses 44 pontos em ponto barra. a gente vai fazer dois tricôs e dois meias, tá? dois tricôs e dois meias. Então, a gente vai fazer assim até o fim da carreira. Dois tricôs e dois meias. e dois meias. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí e aí Dois tricôs, dois meia, dois tricôs, e dois meia. Então, aqui a gente terminou em dois meia, certo? Quando a gente termina em dois meia, a gente faz dois tricôs do outro lado, tá? Então, aqui, ó, tricô, dois tricô, dois meia, dois tricôs, e dois meia. Dois meia, e dois tricôs. E a gente vai trabalhar esse ponto barra, gente, por 15 centímetros, tá? Então, a gente vai fazer esse ponto barra 15 centímetros. E essa receita, gente, foi feita por meu pé, que meu pé é número 36. Dois meia. Pronto. Então, vai fazendo assim, gente, até os 15 centímetros, tá? Dois tricôs, dois meia, dois tricôs, dois meia. Então, não é difícil. Opa. Dois tricôs, dois meia. Dois meia. Dois tricôs, dois meia. Dois tricôs, dois meia. E dois meia. E vai fazendo assim, como eu já falei, até os 15 centímetros, tá? Vou terminar essa carreira, e aí eu já tô com outro ali, já com os 15 centímetros pronto, tá? Pra adiantar, senão nós vamos ficar com o vídeo bem longo. Dois meia. Dois meia. Dois tricôs. Pronto. Então, a gente vai fazendo assim, esse ponto barra, até ficar com 15 centímetros. centímetro. Então, aqui eu já fiz meus 15 centímetros, tá? Então, aí agora a gente fez ponto barra até 15 centímetros. Aí fizemos os 15 centímetros de ponto barra, então agora a gente vai trabalhar esses pontos assim, a gente vai pegar dois juntos, dois juntos, dois juntos até o final da carreira, que é para a gente ficar novamente com 22 pontos na agulha, tá? Então, a gente vai trabalhar assim. Dois juntos, dois juntos, até o fim da carreira, tá? Dois juntos, dois juntos. Que agora a gente já vai diminuir os pontos. Então, a gente agora vai trabalhar para a gente ficar novamente com três pontos na agulha, tá? Então, agora a gente vai trabalhar só diminuindo esses pontos aqui, tá bom? Então, a gente vai assim, pegar dois juntos, dois juntos até o fim da carreira. Pronto. Agora, a gente vai diminuir um ponto todo o início de carreira, tá? Todo o início de carreira agora, a gente diminui um ponto só nos inícios, até a gente ficar com três pontos na agulha. Então, a gente vai fazendo assim, ó. A gente faz o primeiro ponto, e agora a gente faz dois juntos. E vai embora tudo em tricô, ó. É só nos inícios de carreira que a gente diminui, tá? Igual quando a gente fez aqui, que a gente fez tudo, a gente foi aumentando no início. Então, agora a gente vai diminuindo também no início, tá? E a gente vai fazendo assim, até a gente ficar com três pontos na agulha novamente, tá? Então, a gente vai fazer... Faz o primeiro... E pega dois juntos. Até ficar com três pontos na agulha, vai ser assim, tá, gente? Faz o primeiro ponto, pega dois juntos, e vai até o fim da carreira em tricô. Faz o primeiro... E pega dois juntos. Terminar mais essa carreira. E já vou... Pro finalzinho. Pronto. E a gente vai fazendo assim, até ficar com três pontos, tá? Agora eu vou pegar o outro, que já tá com os três pontos, tá? Pronto, aí eu vim diminuindo até fiquei com os três pontos, né? Então, agora a gente vai tirar esses três pontos da agulha. A gente pega os dois juntos. E aí, agora a gente pega os dois juntos. E pronto. Então, aí agora a gente vai cortar o fio aqui. Passa aqui por dentro, pra dar uma laçada. E aperta. Pronto. E finalizamos. Então, só repassando. E depois a gente vai fechar esse sapatinho. Então, a gente começou com os três pontos. Então, a gente trabalhou oito centímetros. Aí, quando chegou aos oito centímetros, a gente aumentou um ponto de cada lado. E ficamos com vinte e dois pontos na agulha. Aí, quando a gente ficou com vinte e dois pontos na agulha, a gente aumentou e dobramos de ponto. Ficamos com quarenta e quatro. Daí, a gente trabalhou esse ponto barra por quinze centímetros. Então, quando a gente chegou aqui nos quinze centímetros, a gente trabalhou aqui, ó, essa carreira todinha, pegando dois pontos juntos. E aí, a gente foi diminuindo. A cada início de carreira, a gente foi diminuindo um ponto, até a gente ficou com três pontos, né? E agora, a gente vai fechar esse sapatinho pra ele ficar assim, ó. Então, agora a gente vai fechar. E pra fechar, eu sempre deixo esse fio grande, porque aqui eu já vou colocar o botão, tá? Agora, esse aqui, esse aqui, a gente pode cortar ele. Então, a gente já deu o nó nele. Eu vou pegar uma agulha de crochê aqui, que eu não peguei. Pra mim, é... Porque eu gosto de esconder a linha, tá, pessoal? Então, dessa maneira, pode ser essa grande aqui mesmo. Então... Essa linha aqui, essa aqui, tá muito grande, pessoal. Deixa eu pegar outra aqui, menor. Pode ser essa. Então, pra não desmanchar, eu gosto de fazer assim, ó. Pra ficar bem firme, tá? Pronto. Aí, agora, eu corto. Agora, a gente vai colocar um pedaço de linha na agulha, pra gente fechar o sapato. Aí, a gente vai fechar assim. Esse daqui, a gente já deixa pra colocar o botão, tá? Então, a gente vai fechar ele assim, ó. Esse aqui, eu vou fechar desse lado pra ficar o avesso. Eu sempre gosto de procurar o avesso direito. Então, esse aqui vai ser o avesso. Então, ó. Aqui, a gente vai fechar... Só o ponto barra, tá? Que esse aqui vai ser o calcanhar. Então, a gente vai fechar aqui só o ponto barra. Então, a gente... Amarra o fio. Teve uma época que eu fiz bastante essa sapatilha, e eu fechava na máquina mesmo. Porque, como eu fazia pra doar, então, eu fechava na máquina, porque era rápido. Então, eu fazia bastante e doava. Agora, eu não tenho mais tempo, pessoal. Por isso que eu não trabalho nessas coisas, que agora eu mudei de profissão. Ó. Então, a gente vai fazendo assim, ó. A gente vai pescando o ponto, e a gente vai só fazendo assim, ó. Um pra lá. Um pra cá. Então, a gente vai só fechando, tá? Pra lá. E fica linda essa sapatilha, tá? E ela pode ser feita de várias formas, viu, pessoal? Pode fazer ela ser essa tirinha. Pode fechar o sapatinho todo. Aí, pessoal, vocês fazem, mas no capricho, tá? Aqui eu tô só fazendo assim como que é feito. Mas aí, vocês fazem, mas no capricho, que aqui não tá tão caprichado não, tá? Porque que é só pra mostrar pra vocês como que foi feito. Aí, aqui, a gente arremata, ó. A gente arremata assim, a gente passa aqui por dentro. E dá sempre o nozinho pra ficar firme, ó. Então, eu arremato duas vezes. E corta. Do outro lado, a gente vai fazer do mesmo jeito. Só que a gente vai... Vai vir até aqui, ó. A gente vai usar um pouquinho do tricô, tá? Porque como aqui é a frente do pé, então, a gente fecha um pouquinho mais. Então, a gente amarra do mesmo jeito. E costuramos. Só pescando os pontinhos, tá, pessoal? Um pra lá e um pra cá. Pra lá e pra cá. E aí, depois a gente vai pregar o botãozinho... Pra finalizar. Aí, chegando aqui, ó. A gente fechou até o ponto barra. Daí, agora, a gente vai fazer um pouquinho aqui do tricô, tá? Pra fechar um pouco. Mas aí, também não precisa fazer muito, não, tá? Dependendo do tamanho da sapatilha, pode ser fechado até 5 centímetros. Aqui, no caso dessa aqui, eu vou fechar uns 3 centímetros só, tá? A gente passa um pouquinho da barra. Pronto. E aqui, já deu aí. Arremata. E corta a linha. Aí, ó. Fechou um pouquinho. Aí, ficou o peito do pé. Daí, agora, a gente vai pregar o botão. Olha como que ela fica. Aqui é o calcanhar, ó. E esse aqui, que a gente fechou um pouquinho mais, que vai ficar aqui, assim, ó. Que é a parte do... Da frente. Então, agora, a gente pega essa mesma linha pra gente pregar o botão, tá? Tá? Por isso que é bom, às vezes, deixar um pouco de linha grande, porque já dá pra fazer acabamento. Então, a gente vai pegar... Vamos passar o fio... Aqui, ó. Não precisa ser bem na beira, tá? A gente passa a agulha pra lá. Daí, a gente volta com ela. Colocamos o botão. E daí, é só... Passar a linha pra um lado e pro outro. Dessa maneira. Aí, aqui do outro lado, a gente arremata. Aí, vocês podem dar mais... Mais voltinha, tá? Vocês podem passar a agulha várias vezes dentro do buraquinho do botão. Porque aqui, pra andar mais rápido. E corta a linha. E aí, ó. E tá pronta, ó. Aí, aqui ficou o calcanhar do pé. Aqui, a gente fechou um pouquinho, né? A mais. Vemos um pouquinho do tricô, passamos da barra, que é o peitinho do pé. E aí, fica assim. Pronto. Pronto. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Do passo a passo. E até o próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho